Te disse, atualizou de novo A melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar Juninho você cansou Atrasadinha, mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, vai Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te deixei pronto E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, vai na fé, vai na fé E vai na fé, aposta nela E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te deixei pronto E pronto E vai na fé, vai na fé, vai na fé Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não Passou Eu sei que você poderia ter Excluído alguém menos complicado E não fica se no presente Ou a pessoa do passado Se tá nessa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Ai, bebê! Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ai, meus filhos! Eu sei que você poderia ter Excluído alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Se tá nessa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só! Joga pra cima, não vira cá! Assim, bem! Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de dormir E o apelido carinhoso Ainda não me chame de meu Deus E a mulherada que morre tudo aqui Segura essa Não se brinca com seu sexo sentido Ela sabe quando tá correndo o perigo Ela joga o verde e colre o maduro Bom quem?! E aí então o que?! Coisa linda Mulher não é boba Ela sabe o homem Ela dá o quê? Ela dá uma de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite ou uma vida toda Ela dá uma de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Tá lindo! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Jantei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade E a galera aqui Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? E amor, por que você não me atendeu? Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, por que de mim? Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? 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 Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Vai jogar E, graça ANGELA Ela me fez, comprar um carro Falando eu que amava o meu carro Ela me fez vender meu carro Pro morra num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei pra ver A tesoura virá com a mão pra cima Que a mão pra cima, vai, vai, vai Vá pro inferno Deixa de ser fião, Johnny, maldão, Deus Não deixe, não, não deixe, não Pagar o meu chato é pra usar, já é meu Deus Não deixe, não, não deixe, não Deixa de ser fião, Johnny, maldão, Deus Não deixe, não, não deixe, não Pagar o meu chato é pra usar, já é meu Deus Não deixe, não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez compreendo o carro Pra morar no condomínio fechado A mão pra cima, a mão pra cima, todo mundo aqui Vai, vai, vai Vá pro inferno Deixa de ser fião, Johnny, maldão, Deus Não deixe, não, não deixe, não Pagar o meu chato é pra usar, já é meu Deus Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser fião, Johnny, maldão, Deus Não deixe, não Pagar o meu chato é pra usar, já é meu Deus Não deixe, não, não, não Não deixe, não, não Não deixe, não, não Não deixe, não, não Não deixe, não, não Ela me fez viver meu carro Pra morar no condomínio fechado Gostou, faz barulho, bebê Me deu um tênis de presente Falou que a botina não confeta mais com a gente Ô mulher indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Só os cachaceira, mão pra cima, vai Vá pro inferno Jonas Lira, pão parceiro Deixa de ser fião, Johnny, maldão, meu violão Não deixe, não Não deixe, não Pagar o meu chapéu pra usar, já é meu Deus Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser fião, Johnny, maldão, meu violão Não deixe, não Não deixe, não Deixar o meu chapéu pra usar, já é meu Deus Não tem, não tem Não tem amor que vale, isso não Vai galeguinho Muito obrigado Um pouco me pergunto o que aconteceu Mas se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar cêntimo nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco A vida é diferente de viver Jumim do seu Deus Eu quero grise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a bamba e o coração de quatro Eu quero grise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Que deixa a perna, a perna, a bamba e o coração de quatro Amor como um cachavo Não é que tá ruim, é que tá bom Tô com vontade de sofrer Tô com vontade de passar suporco A vida é diferente de viver Eu quero grise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a bamba e o coração de quatro Eu quero grise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a bamba e o coração de quatro Saiu da nossa cerveja Alô, Black, você veio diretamente do camarim Atualiza teu pedágio e a tua playlist Imperatório Novo do Safadão Busca do Israel Rodolfo Vai tocar nas caixinhas de som dos caminhões Viu, Paulinho de Cuba Abra o portão que eu cheguei Bebê! Bebê! É uma chama com cara de bobo Porque tá me ligando de novo Dessa vez só tô te atendendo Pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperto Toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão Quando vou dormir já estou com você na sua cama Eu não consigo brincar com você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás, deixa tudo o que fez Agora quer brincar comigo e não A mão pra cima vai Tô cansado de sair no meio da noite E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender No meio da balada Largar minha vida pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E tu acontece que às vezes me pega esperando A sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Um, dois, três, vamos! Ai, bebê! Ai, meus filhos! Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo e não vai ter Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Saio de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E acontece que às vezes me pega esperando A sua Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Ai, bebê! Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Sai de madrugada Sai de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E acontece que às vezes me pega esperando A sua Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão Que eu cheguei Muito obrigado Aqui a sofrência é garantia A Cássio se diz Como é que ainda tem coragem De falar de amor Depois de tudo que você me aprontou Como é cara de pau De falar que somos um lindo casal O que vou falar para os seus pais Que não somos compatíveis Somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente O que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do plano A nossa vida se resume No grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração Não é um ser humano O que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do plano A nossa vida se resume No grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração Não é um ser humano O que vou falar para os seus pais O que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do plano Se resume No grande engano Só pode ser uma máquina Sem coração Não é um ser humano Oh, 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 oh Música De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu abraço De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso De lado, colado, e tu deixando batida naquele Tem beijos e amassos, ariça se amassa E foi tão lindo eu tirando seu reto De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso De preta, com cabelo cachilhado, com cor do pecado Eu acordei meio bom, meio bolado, caindo estou no quarto Olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, cariças e amassos E foi tão lindo eu tirando seu relato Nós dois grudado, nós dois grudado, dentro do carro Com cabelo bonito e rola tocando baixo De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu abraço De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso De lado, colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso Beijos e abraços, cariças e amassos E foi tão lindo eu tirando seu relato Nós dois grudado, dentro do carro Com cabelo fechado e o som tocando De lado, olha colado, vai a mãozinha sem te apurado meu amasso De lado, colado, eu tô deixando batidão naquele lado E aí, nome de Moçaflodinhos Capricha na safona aí, Berguinho Que a galera aqui é apaixonada Repertório atualizado, chama, bebê Vai, Paulinho, chama Quem tá bebendo, bota o copinho pra cima Quem tá bebendo, quem tá bebendo Quem já bebeu, bota o copinho pra cima Uma mãozinha pra cima aqui, ó E quem ainda que não fez amor, bota a mão pra cima hoje Mas que no intuito, no final da noite, tem, bebê Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra Só quebra, só quebra, vá valendo a favela Diz! Eu tô bem, sentando Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra, vá valendo a favela Vem pra favela, Diz! Vem pra favela, Diz! Vem pra favela, Diz! Vem pra favela, Diz! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra, vá valendo a favela Então vem sentando Então vem sentando Diz! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra, vá valendo a favela Vem pra favela, deixa eu do Gustavo Lima Então vem sentando Senta aqui, senta aqui No colinho do papo Senta aqui, senta aqui Vem pra favela, Diz! Bora, gariguinho! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra, vá valendo a favela Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando Vem! Essas malandras, assanhadinhas Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Ó, Tio Zan! Mais uma vez! Pedi, pedi! E o meu sol faz barulho, bebê! Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse caixão não me ajuda Já trouxe a vivência na saideira Já riu o meu de chisteira Aumentou o volume da beleza Sabe, não sou iniciada E pelo dourado Vem do modo A terceira música A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando das vezes O celular não, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Cheira e o lugar Cheira e o lugar Cheira e o lugar Cheira e o lugar Mãozinha pra cima Eu quero ver Que a sombra do dever Que a sombra do dever Que a sombra do dever E o coração não aguenta Que a sombra do dever A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando das vezes O celular não, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Cheira e o lugar Cheira e o lugar Cheira e o lugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vai, vai, vai Essa troca o dever Que a sombra do dever Que a sombra do dever Que a sombra do dever Essa troca o dever Que a sombra do 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 dever Nesse jeito Você me de conta Cada dor Escalha a conta Aguarda com carinho Você me arrebenta Que a sombra do dever E os dez por cento É um rendão Toca mais uma pra nós, Cacá É agora, é? Mais repertório novo, é? Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nós se encaixou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Eu só preciso de você, só você E dando aquela sentada E o meu pai quer dizer Sem querer, querendo te ver pelada Eu só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz gay Sem querer, querendo te ver pelada Alô, fecha o céu Amores eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor que um dia enfim, enfim, chegou Só pra você, filma aí, macho, filma Filma! E o meu pai quer dizer 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 Sem querer, querendo te ver pelada Ela queimou arroz Quebra o meu pai quer dizer Quebra o prato na teia Troca essa no sofá Machuca o dedinho e a comida é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Tá tendendo te olhar Quando ela tá Naqueles dias Diz que eu falo dos outros Mas você sabe que eles querem outro Só falo isso pra malandro não querer crescer Derruba tudo, senhor Tá doido o que eu for Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Passa pra vacanda de você, Tiago Rocha Não é medo de te perder, amor É pavor É minha, eu cuido mesmo Pronto e acabou Ela queimou arroz Quebra o prato na teia Troca essa no sofá Machuca o dedinho e a comida é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Tá tendendo te olhar Quando ela tá Naqueles dias Só falo isso pra malandro não querer crescer Bota a mão pra cima, senhor Tá doido o que eu for Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido o que eu for Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha, eu cuido mesmo Pronto e acabou Gostou botar a mão pra cima e faz varul Corre e soma Você não ouve Você sente Chora não, colegria Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo, precisamos de um tempo em relação a nós dois O que a gente construiu E por você eu vivo e morro Mas nesta casa eu só vou levar O meu violão e eu não sou eu cachorro E se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não lutar Posso beber, posso chorar Mas nesta casa eu só vou levar O meu violão e eu não sou eu cachorro O meu violão e eu não sou eu cachorro Seu polícia que eu separei Chefinho de bugações Chefinho de bugações E de baixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando o volume do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me acordando no alto O som do carro, o carro, o carro Toda luta eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é má O meu violão e eu não vou pagar Sou das oito e eu não tô com bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Olha aqui quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria minha boca A mesma boquinha todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia Olha aqui quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, eu disse quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, eu beijaria mesmo a boca todo dia O repertório mais fatalizado do Brasil, Edson Vieira, segundo meu parceiro O embaixador chegou Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre e feito um passarinho, e pra poder ficar contigo Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido Cala a boca, pois eu estava aqui, pronto, ele sim Me falou da lingerie, e que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei, e te confiei Onde que eu errei, sou ingrata Repertório atualizado com sucesso Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre e feito um passarinho, e pra poder ficar contigo Ei, me ralou Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido Cala a boca, pois eu estava aqui, pronto, ele sim Me falou da lingerie E te confiei, onde que eu errei, sou ingrata Segura, né, Dudu Bola, Roberto Baixa uma vez pro grupo e fica bom A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, falta o coragem A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era Só os cachaceiros, conta Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando Quando vi os seus lindos olhos brilhando Despedindo, despedindo e vai Quando vi os seus sorrisos lindos se abrindo Despedindo e indo Chore sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chore sem querer Eu tenho a chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Já tá ficando chato Não é A inserção sarro, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só No segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando eu tiver jogada a chave pode Deixa Deixa Não vai deixando a gente pra outra hora E quando Quando eu olhar pra trás já vou embora Cês tão demais, hein? Sou teu fã Essa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul Um céu é cinso Outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinso Outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que tá aí? Já se acostumou Com uma cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Pra te ver de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul Um céu é cinso Outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinso Outro azul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo Daí em Natal Ai, 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 ai Galera, nosso dia doces e salgado Ai, 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 ai Eita, ainda tem novidade ainda hoje, hein Atenção galera, bota a mão pra cima Meu que é um pai E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Alô meu prefeito Edson Vieira Abra o jogo Acabou Acabou Por que eu sofrer esse falso amor Eu me peguei e eu confiei Meu coração você machucou No título do meu lar Fico aqui imaginando Escampo de cair Essa faça de amor Bota a mão pra cima Diz E parabéns a você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Tamo junto Abra o jogo Acabou Por que eu sofrer esse falso amor Eu me entreguei e eu confiei Meu coração você machucou No título do teu lado Fico aqui imaginando Escampo de cair Nessa faça de ir Joga a mão pra cima Diz E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Coisa linda E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Alane! Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Fala O que não é isso? O que a gente... Fala A gente briga e separa, a gente separa e volta Eu levo o tapa na cara, eu me apanho e ela chora Sempre rodo no DR, com uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, nem chingueira, nem beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim E nessa história ela é a dama e eu sou Mas eu acho que o dela pegou, eu vou pegar Essa história ela é a dama Quebra tudo, chantinho! A gente briga e separa, a gente separa e volta Eu levo o tapa na cara, eu me apanho e ela chora Sempre rodo no DR, com uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, nem chingueira, nem beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou Que eu apronto, ela apertou e eu vou pegar No todo mundo, se a história ela é a dama Mas eu apronto, ela apertou e eu vou pegar No todo mundo, se a história ela é a dama No todo mundo, se eu não viveu Me conheceu, cachorro, seja lá No todo mundo, se eu não voir Me histogramam deALK Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo com você